Pessoal, primeiramente um forte abraço a todos os inscritos aí Uma rotinazinha pessoal aqui agora pela manhã, né? Mais seis e meia, mais ou menos aqui A Xena tá aqui, ó A Xena tá lá dentro do canil, ó Essas negas tão aqui, fazendo bagunça Brincando muito As duas bagunceiras aqui, pessoal Tô com a Xena Não é nega Uma outra, com a Xena Fica uma com o Xena da outra aqui Quando eu ficar a Xena Ela vai lá pra dentro do canil Essa daqui, gente, com ciúme Ela vai pra ali, ó Quer ver? Já vem, ó É... É... Tá botando a ração delas aqui agora Tá botando a ração do canil Tá botando a ração do canil Mas, ó... Então, a gente tá me comendo Já vim aqui, pessoal Já... Já troquei a água, né? Aí, onde eles ficam Um pouco de pelo Que, né? A Xena solta bastante pelo E fica uns pelozinhos Mas já tá passando uma vassoura Passou uma lembrinazinha Pouca Como... Tinha falado no outro vídeo Que não tava chovendo Aí, de ontem pra hoje Passou uma lembrinazinha aí Mas tá bem pouca Então, pessoal É isso aí Vídezinho curto mesmo Só uma rotinazinha pela manhã Se gostou Deixa o like Comenta, pessoal Até o próximo vídeo, pessoal E aí